A loja que eu estou agora é a loja na medida certa para o seu lar, para o seu ambiente. Para você que mora em apartamento, dá só uma olhada nesta mesa de jantar. Ou para você que tem um espaço um pouco maior, tem ainda esta outra opção aqui. As duas estão com preço para lá de especial, né Sandro? Verdade. O que a Durant tem de melhor hoje é material, mercadoria. Nós trabalhamos com mesa 100% em madeira maciça, nós trabalhamos com o marfim e o tawari. E esta primeira opção, que é uma mesa de jantar belíssima, vidro fumê com bisotê de 1,80m por 80cm, com 6 cadeiras princesas com pega-mão. Ela está custando R$ 2.590,00 a mesa, o conjunto todo, ou em até R$ 18,00 de R$ 139,00. Essa mesa com 6 assentos e com uma base personalizada também. Preço especial de verdade. E este modelo um pouco menor? Exatamente. Hoje é muito geminado, muita kitnet e exige que tenha uma mesa confortável, só que pequena para pouco espaço. Então nós temos este modelo, cadeiras Madrid, mesa maciça também, base brilhante com 4 assentos, dá R$ 1.490,00 ou R$ 18,00 de R$ 82,00. E estes dois modelos estão aqui à pronta entrega na loja, mas se eu quero com outro tecido ou com outra estampa, não tem problema. É só eu ligar para vocês aqui, fazer um orçamento, vir até a loja e pedir realmente escolher a estampa que tem várias, inclusive. Várias. Nós temos aí um catálogo com mais de 40 cores, você pode vir escolher, florido, liso, suede amassado, animale. E uma gama de tecido diferenciada e um dos tecidos vai agradar você, tenho certeza. Com certeza, não tenho dúvida. E o preço também, né gente? Qualidade, sofisticação, muita variedade, tudo à sua disposição aqui na Duran Móveis Sob Medida. Em qual endereço, Sandro? Rua Blumenau, 735, telefone 34331020. E lembrando que 18 vezes sem juros é só válido para o mês de setembro. É isso mesmo, preço baixo espera por você, venha logo para a Duran Móveis Sob Medida, não perca mais tempo. A qualidade espera por você nessa loja, Duran.